Amor, apesar de tudo foi aqui que nós nos conhecemos e que passámos os melhores momentos. Está bem, Sandro, mas queres que te diga, depois de ter passado tanto tempo em Paris, eu começo a achar isto tudo assim pindérico. Ivo, olá, olha, tu acabaste de vir agora de Beiraz, não é mesmo? É mesmo de vir de Beiraz. Ainda vens com terra, mas tem... Venho com um bocadinho de lado, se dá... não, não, não. Fala um bocadinho mais do Sandro, ele é parecido contigo, não é? Não, o Sandro não tem praticamente, sem ser o amor à família, não tem praticamente nada a ver comigo. E sabes de que clube é que ele é? O Sandro é do Beiraz Futebol Clube. Tu não és do Beiraz, pois não? Não. Tu és do Benfica. Não é mentira. É obviamente o Zubor. Claro que sim. Olha, e nós estamos aqui para te realizar um sonho, não é que não é ser futebolista? É o que exatamente? É pisar o relvado do estádio de Alvalade. Nós vamos concretizar hoje o teu sonho, Ivo. Quero ver. Quero ver, olha. Está aqui. Está aqui a relva do Sporting. Força. Eu não acredito. Eu toquei, eu toquei na relva. Epá. Está concretizado. Obrigado. Obrigada, Ivo. Tchau, tchau, desculpa. Não, esta não era a relva do estádio. Queres ir ver a verdadeira? Vamos lá. Se for a favor. Vamos, se for a favor. Como é que se te sentes? Não chores. Calma. Se calhar choro. Não, não, não. Se dá audiência. Há uma equipa belíssima. Qualquer pessoa que entra neste estádio deseja logo ser do Sporting. Estar aqui é. Esta é a nossa fé. E agora a frase mais conhecida. Força Sporting. Ah, que eu ia dizer olé. Olé Sporting. Olé. Quando eu tinha três anos o meu pai tinha um bar e os clientes de lá, os amigos do meu pai diziam, ah, Ivo, se disseste que és do Sporting, dou-te 50 escudos. E eu aceitava. Sou de Sporting. Depois vinha o outro e dizia, se disseste que és do Benfica, dou-te 100. E eu, eu sou do Benfica. E pronto. Isso não é muito digno. Não, não é, não é. Mas usei o dinheiro para comprar uma carteira do Sporting. Não é mau. Sim, senhor, não é? Qual foi esse momento mais marcante para ti? O primeiro jogo que eu fui ver foi a consagração de campeão e o jogo de despedida do estádio José de Alvalade. Já não me lembro o ano, mas foi em dois... Tu não nasces há muito tempo por isso, não há de ter sido há muito tempo. Nasci em 90. Não é o Bruno Carvalho ali ao fundo? E ali não está o Inácio? Não, também não está. Não tem ali ninguém, não. Rapaziada, quer se possa, se não possa. E ela faz assim, vitória será nossa. É a pedista. Viva o Sporting. Falta até a cena verde. Quando era mais novo, pintei de amarelo, podia ter pintado de verde. Tiveste uma madeixa amarela e... Cortem isto. Ah, não, vou lá sobre isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.